Como é que é pessoal? Com vocês é o Mr. Bomber e hoje de dar-vos aqui um vídeo do War Thunder E eu hoje vou a mostrar-vos aqui... Ai meu, foda-se, a sério, porquê que eu fico sem palavras? Vou-vos a mostrar aqui uma batalha arcade com o nosso Spitfire Eu alterei a mira e ontem comecei tipo Wow, what the fuck, parece que me matei mais que ontem E estão perceberem, então agora vou continuar E vamos lá um bocadinho Eu sei que eu tenho pouco de vocabulário mas pronto Eu não tenho trago de vídeo para o canal porque eu ando com a escola e isso Também quero conduzir um bocado com os colegas O Werner GP e o resto, o Bulga e pronto Aqui a munição é invisível pessoal, por isso vocês quando eu vou disparar não veem nada Veem a mira, a mira ali é um pontinho Deixa-me cá É melhor É melhor Como vêem, eu vou sempre para trás porque eu não gosto de ir à frente Eu acho que passem todos Aqui por dentro do nosso Spitfire É assim É brutal E vamos lá matar ou tentar matar um gajo Este aqui já aqui Oh É um Yak de 7 É bom Mas vamos tentar matá-lo assim E aí Aqui vou eu Ei, não mate o meu Foge Já vão atrás do que eu vou E nem se quer acertar o Abkhard E aí E aí E aí O que é sério oimmaio Falicou O gajo sobreviveu, agora vou corrigir uns aviões de podre. Ah, hoje eu estou vendo hoje que não mato ninguém. Isto é um avião de duas asas. Da primeira guerra. Está bonzinho até. Oh, bicho. Caralho, caralho. É um ranco. O rincai não é que é que é. Não sei. Eu estou vendo o avião reagir. Vou a este. Não, deu uma blusada. Ok. Ui. Agora que os nossos aviões viram muito. Eu é que vou perder. Ou talvez não. Não. Já. E já foi. Um aviões. Teripado... Um aviões. Um aviões. Flam facil. Um aviões. Um aviões segredo. Uma bolsa. Não vai ser ali a cantar de medo de nada Apenas uma sequela Aqui em 2014 Bom dia O dia Não fui eu mas pronto Sabe também uma ajuda Me divorced E aí E aí O meu Deus E aí E aí Isso é só meu Deus Porque eu estou aqui Eu estou aqui Mas eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E aí Este cajo mata-me ao que se quiser Vou mover Realmente consegui estar atrás de um cajo Mas o cajo já consegui virar E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho certeza que vou encontrar para ele O meu Deus vai foder Eu estou com a devocidade E aí Meu sério Hびlo Ano Fuego Marso Eu vou tentar Vou jogar Com outra equipa Mais preferível Vou jogar que a Rússia Porra! Estava ali um gajo estava só a morrer. Não é? Está tudo... O cara já acha que a tripulação está numa missão se não está... O que a Rússia? O teste é este? Um gajo está a disparar. Não é? Desculpem. Isto não é para a segunda guerra. Isto é para usar só... Invisível. Porra, viste? Ah, ainda vai começar. Olha isto! A nossa bandeira portuguesa! Espera aí, oh bicho! É nóis cara! Direitinho, oh! Não sei se estás nivelado, mas pronto. Ah, é só o ponto A! É só o ponto A! Para trás, porra! Só de ver os gajos a low... Os números ali e todos os quilometros virem para aqui. Espalha um negócio. Espalha-te agora! Isso! Teste como carreira no espetáculo! Porra! É um BF porra! Sai mesmo! Teste como carreira no espetáculo! Só sai! Teste como carreira no espetáculo! Teste como carreira no espetáculo! E porra, sério! Teste como carreira no espetáculo! Teste como carreira no espetáculo! E a ganável que o gajo tem, o gajo vira logo com o avião, o que é isso? É o gajo a matar Cabrão Filha da mana Finalmente Obrigado Eu sou a minha sorte Olha Não adianta Ia meu, grande japa É a sério, as minhas armas tinham que acabar não é? Ia, grande japa meu, foge Iii, já estou com o combustível ai, tudo estou feito ao vivo Iii, isto é pegar um bocado O gajo está ali, cabrão, o gajo não serve Epa, eu testo quando a gente carrega as armas Iii, o gajo chama-me todo coitadinho Não quero ajudar Ooooooo, a existência de morte, mas não me senhas da Ai, meu, estou todo fudido, ai, o motor até parou, meu Ai, a puta e agora? Vou aterrar, o terrasco de emergência, meu O que é isso, tá? Ai, meu Olha lá a bomba, foda-se lá a bomba Tem que ver, tudo partido É isso Vou tirar a aterrar aqui É só mesmo para ficar aqui Yes, estou a capturar o... Oh meu, olha aqui, oh Profissional Tragem com pouso Ah, profissional Ah, dá para pegar aqui o aerodrome Tinha que esperar 30 segundos Ei, não me diga... Não, pelo amor de Deus Não me mata, foge Já sabia que isto ia acontecer Não, não me diga, não me diga Não, não me diga Não me diga Não me diga Vou mesmo utilizar o de Rockets Só venceu a capturar a zona A gente perdia E olha agora Espetável Ei, o gajo vem direito a mim Ah, não Ai, meu, o gajo está todo fudido Só nos copiagens O gajo está todo lixado Ai, coitado gajo Não, Rockets E se agora calhar Se eu ficasse feliz Não vai calhar Parece que ele desviou E se agora calhar se eu ficasse feliz I'm not a faça Ai, ai, ao sério, meu É, meu, que gajo tem um caca do caraças Eh, putz, os gajos tem logo uma caca do caraças Depois tem uma caveira Cabeirazinha e o caraças Que tempo de caraças Só me deu um tiro Até parece hacker Finalmente está a arder Eu queria ir entrar no jogo para ver se ganhava alguma coisa Filha da mãe vocês viram Eu não espero que o gajo morra não vai ser por mim mas pronto É este avião Fixo vai fixe Finalmente está a arder Nós estamos quase mortos Aqui eu estou Trabalho de equipe É meu gajo é lixado Esqueve-se bem O seu ser está morto Ei 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 Carias Como é que as caras acertam logo no piloto Tipo WTF Carnavada meu queria até matar um gajo Como é que eu morri logo A gente treta É me uma única salvação 2 bombas não sei de que Ei 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 Salvei ate ate a mão em uma bomba Ih o gajo mandou a liga na bomba Não 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 olhem ai proteja o iiii né E o gajo não morre não? O gajo está lá ver tanto tiro Oh 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 já já Antes da mãe Oh não e agora que disso? E que haviam treta que eu gastei? Mas é capaz de matar É haviam treta mas é capaz de matar Não gosto de matar assim no meio da confusão Oh matei um gajo com haviam treta Que mudaria Ah bom Não há bombas. Só mata se ele gastar que arde E morreu Foi uma boa jogada se não fosse hoje eu não ganhava Chega a ver Ih, nunca recebi isto Ih, ganhei um avião Ih, a meu, a sério Ih, a militar O que é que eu vou pôr agora? Ih, que puta de avião, chega a ver Supostamente era para fazer aqui, mas pronto Oh my god, eu nem percebi o carreto de acalhas Oh, ganhei mais um avião Fiz quantos quilos Mas eu matei gajos, tão O que é isso? Oh, destruí dois Ih, a sério Ih, a sério tem 21 Pô Ah, foi bom Ih, a 8 unidos É cagando no avião, meu Já modificou Ah, modificação Também sou parvo, configuração O que é que vamos meter aqui? É, eu gostava, me curti, me mudaste Ah, está que sim Ah, está que sim Ah, isto é fixe, mas Oh, é, olha assim, oh Espetáculo Vamos meter aqui um olhozinho E aí Ah, está bom É fixe Fica 6 Não tem nada Não tem nada Está bom, vamos ver o outro É, eu lá É fixe, é fixe Mas eu queria ter é Qual era? Isso é só ver este tipo WTF O que é ter... Deixa-me cá pão na pesquisa E é este, tem que meter também né Se eu metesse nesta pesquisa já tinha ganho Ou já experimenta-lo só Tem ali um canhão a frente Aqui Tem um canhão aqui Querem ver... Aqui Vai ficar grande mas que é que se foda Pessoal dêem um likezinho né Isto também conta E aí é para já E aí é 2 segundos No PC no meu War Thunder O que eu tenho os melhores aviões É na Alemanha Aqui é da Russia É praticamente o avião é igual ao outro É mas é bom É ir vir mais Mais ou menos O gajo aqui com a boquinha né E aí ó espera aqui Eu ainda vi 3 em pontinhos Tem bombas? Não Ah tem que ter saios Esta vez vou atacar Se conseguiu No sério Eu vou atacar Isso Agora E aí é sério o gajo tem ganado avião O gajo dos americanos Parece que é um avião que me matou a bocado O gajo está E aí é O gajo vinha contra mim Pô E aí é mãe O gajo vinha contra mim E aí é mãe O gajo vinha contra mim O gajo vinha contra mim E aí é mãe O gajo vinha contra mim e aí é mãe E já há aquele ali despercebido Que puto de avião 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 Que puto de avião